Imagine um e-mail de um amigo, um colega ou alguém de vocês. Este e-mail tem o nome, o adresse e até o português dele ou dela. Eu te digo, este e-mail poderia ser enviado facilmente por alguém outro. E essa técnica é chamada de e-mail spoofing. Spoofing e-mail é um ataque de engenharia social, porque é a civilização como seres humanos em vez de explorar nosso dispositivo. Sendo um e-mail que pretende ser alguém outro pode ser muito poderoso e perigoso. O atacante pode te pedir para ir para um site fake, onde ele tenta encontrar informações ou passagens de armas. Ou ele pode te pedir para olhar o seu carro, que pode ser uma arma. Portanto, os e-mails spoofing podem ser em uma entrada para atacas mais devastadoras. O que eu vou falar? Nós vamos ver como funciona o e-mail e como funciona o e-mail. Então, vamos entrar nos mecanismos de defesa. E, finalmente, como enviar o e-mail spoofing. Portanto, isso vai precisar de algum conhecimento técnico superior. Eu sou Imura, head of Cybersecurity Dextra. Vamos imaginar isso. Eu sou Imura e imagino o John como um amigo de mim e a Zoe como um hacker. E-mail funciona apenas como o serviço postal. Mas, em uma rede de e-mail, essas bolsas de postal são realmente serviços em todo o mundo. E, além do serviço postal, esse serviço pertence a diferentes empresas. Na verdade, qualquer um pode começar um serviço novo. Como eu disse, enviar e-mails é praticamente como enviar letras. Se o Bob quiser me enviar um e-mail, ele escreve o conteúdo, sua adressa como enviador e minha adressa como recepiente. E, finalmente, ele posta isso para o serviço postal. O serviço postal leia a adressa de destinatório e o transmite sobre sua rede para minha adressa. Enquanto, como eu posso ser certeza se ela realmente veio de Bob? Seria fácil para Zoe escrever tudo como se ela fosse Bob, para me deceivar. Eu nunca vou ser certeza de quem realmente enviá-la, se a adressa pode ser criada livre. E essa é a chamada de e-mail de ataca. Antes de entrarmos em coisas boas, vamos ver quantas tecnologias de e-mail são. O protocolo de e-mail foi introduzido em anos de idade, e é, na verdade, 10 anos mais do que a internet do web. O protocolo de e-mail foi upgradeado várias vezes desde a sua criação, e eu quero focar nesses quatro mecanismos que tentam proteger contra o esposo. Reputação de e-mail. Há várias listas de servos bons e ruins. E-mails que vêm de serviços ruins vão para a caixa de spam. E, sim, é mais um antepenho que um antepenho de proteção. Portanto, os servidores de e-mail devem manter e manter a sua reputação. Na verdade, esse é o primeiro problema que você enfrenta para construir um servo. É importante dizer que os servos de web, os servos de hacker e até os servos gratuitos vão ser provavelmente falarem nesses mecanismos. A próxima defesa requer uma pequena explicação do que é dentro de um e-mail. Basicamente falando, o e-mail é composto de duas partes, o metadata e o conteúdo. O metadata é um monte de regras em um formato de clave e valor, enquanto o conteúdo é o botex e os atingimentos. A regras em frente é a adreça que vemos, e que é suposto ser a outra adreça do e-mail. Mas há várias outras regras de regras que vamos falar sobre. Vamos agora explicar muito rapidamente o que é uma adreça de e-mail. As adreças de e-mail são compostas de um usuário seguido por um nome de domínio. For instance, mutter at gmail.com tem o username mutter e o domínio gmail.com Agora estamos prontos de entender os mecanismos seguidos. Vamos falar sobre ESPF, ou Sender Policy Framework. O proprietário do domínio deve nos dar uma lista de serviços, que podem enviar e-mails de seu domínio. Então, nós vamos pedir a lista de serviços permitidos em regras de regras. É muito importante perceber que este mecanismo usa a regras de regras de regras em vez de a regras de regras, que é a regras que vemos como a adreça de e-mail. Ela responderá com a lista de serviços que permitiu transmitir e-mails de gmail.com. Vamos falar sobre este caso, e vamos assumir que o servidor do hacker tenha uma boa reputação por causa deste exemplo. Bob vai sucessivamente enviar-me um e-mail, se ele vem do servidor de gmail permitido. Porém, Zoe não será capaz de me deceivir, se o servidor do hacker não é permitido transmitir e-mails de gmail. Então, estamos seguros? Infelizmente, não. ESPF não é segura por si. O que, se Zoe muda o regras de regras de regras de regras sem mudar o regras de front? Nós pediremos os servidores permitidos para o domínio do hacker em vez de gmail. E isso, claro, permite o servidor do hacker enviar e-mails de gmail. Mesmo que eu vejo a adreça de bob.gmail, porque o regras de front. Porém, você deveria estar perguntando por que SPF não usa o regras de front. Sim, não sei. É o que é. D-KIM. D-KIM. Significa para Domain Keys Identified Mail. Ela tem o mesmo objetivo do SPF, embora ela usa uma maneira completamente diferente de validar e-mail usando signaturas criptográficas. Infelizmente, ela não validou o regras de front. Porém, é o mesmo erro que pode ser explorado pela mesma maneira. D-Mark. D-Mark. Significa para Domain-Based Message Authentication Report and Confirmance. Isso extende o SPF e D-KIM. Ela vai ver se SPF e D-KIM usam o mesmo domínio que o regras de front. Em outras palavras, D-Mark fixa os dois mecanismos. Em fato, D-Mark diz o que fazer com uma e-mail que foi validada sucessivamente pelo D-KIM ou D-KIM, mas está usando um domínio diferente do que o regras de front. O proprietário do domínio, D-mail.com, em este caso, deve configurar que ação deveria ser tomada quando uma e-mail falha na marca. As ações possíveis serão rejeitadas, quarentena ou não. Rejeitado significa que a e-mail não seja entregue. Porém? Quarentena significa que ela será entregue na caixa de spam. Ou meio. E, finalmente, não só significa que ela será entregue normalmente no inbox, mesmo que o D-Mark tenha falado. Antes de começarmos a expulsar o e-mail, vamos considerar alguns pontos importantes. Use sua própria adresa. Ou as que você tem permissão de testar. Lembre-se que tudo que vamos fazer vai ser logado e eles podem nos traçar. Os hackers reales devem levar outros passos para anonimizar as ações. E, finalmente, tenha cuidado com as coisas técnicas. Primeiro, precisamos encontrar um servidor com suficiente reputação para transmitir e-mails. Tentei cuidar para transmitir e-mails ou qualquer coisa no Google. Como eu já disse antes, é difícil encontrar um servidor com uma boa reputação hoje em dia. Se você tiver encontrado, eles te darão o seu nome, port, usuário e password que você vai usar para transmitir e-mails através do seu serviço. Eu vou usar um ferro chamado de enviar e-mails no meu Kali Linux. Então, a mágica com enviar e-mails é forçar a criação de frente a ser a adresa que queremos expulsar. Enquanto o caminho de retorno e o signature de king vão com o servidor que acabamos. Isso resulta em uma mensagem, muito como o que já vimos antes neste vídeo. Deve passar no SPF e o king, mas a marca. Desde que o gmail.com-demark é configurado para tomar a acção de nome, o SPF deveria funcionar. Este foi o e-mail que eu recebi em minha conta de gmail. E foi a forma que apareceu para mim. Honorable mention to gmail, por causa deste via. Ele não aparece nos outros, como eu sei, e nos mostra o que o servidor tem transmitido neste e-mail. No caso do seu caso, ele será o servidor que você já usou. Mas é importante ver que a adresa da frente está perfeitamente escrito, sem tipos. Em gmail.com-dem-ainterface.com-dem-se, quando você ir para o original.com-dem-se, Se é, eu vou mover a head of Cybersecurity Dextra.